Música Bem-vindo ao Minuto ACM. Outubro acabou e deixou um saldo positivo de atividades especiais realizadas por algumas unidades da ACM que adotou a cor rosa e uniu forças com os acimistas para ampliar a divulgação da campanha Outubro Rosa. Durante a programação regular dessas unidades, com o objetivo de propagar a mensagem de prevenção ao câncer de mama e valorização da vida, diversas aulas especiais foram realizadas. Por exemplo, as ACM Centro, Itaquera, Guarulhos, São José, Pinheiros, Alphaville e Osasco deram um show de aulas de Y-Dance com figurino e decoração das salas de aula na cor rosa. Guarulhos, inclusive, teve aula de Y-Energy especial e Itaquera também investiu no alongamento e no Y-Power. A Semi Norte focou na hidroginástica. A Semi Lapa enfeitou algumas salas e confeccionou o símbolo da luta contra o câncer para distribuição aos associados e promete vir com atividades especiais em novembro, tanto para a mulherada quanto para os homens, unindo forças à campanha Novembro Azul de conscientização ao câncer de próstata. E o mesmo vai ocorrer na Semi Ribeirão Preto, que planeja um grande evento nos dias 19, 24 e 26 deste mês, com uma feira de prevenções não só aos cânceres citados, mas também há doenças como hipertensão e diabetes, tudo com o apoio de alunos de enfermagem da Universidade de Ribeirão Preto. E agora, novidade na Semi Norte. Promoção Indique Ganhe. Todo associado que indicar um novo associado ganha, na hora, um voucher para a retirada de um squeeze inquebrável numa loja de artigos esportivos próximo àquela unidade. Mas não somente quem indicou é presenteado. O indicado que formalizou a matrícula na unidade também ganha. Corre e garanta já o seu squeeze. A campanha vai ficar vigente até o fim do estoque da loja. Participe. Tchau, assimista. Até quinta.